Oi, gente! Olha só, hoje, sexta-feira, vamos fazer a correção do nosso TD de matemática, ok? Fizemos isso na quarta-feira, eu passei, expliquei como vocês tinham que fazer e agora a gente vai corrigir, tudo bem? Então, vamos lá para a primeira questão. Uma hora, você vai completar, uma hora equivale, é igual a 60 minutos. Então, coloca aqui 60, tudo bem? E um minuto é igual ou equivale a 60 segundos, certo? 60 segundos cabem dentro de um minuto, 60 minutos cabem dentro de uma hora, ok? Segunda questão, desenhe relógios analógicos marcando os seguintes horários. Primeiro, 2 horas e 15 minutos, ponteiro pequeno no 2 e o grande no 3, por quê? 5, 10 e 15 minutos, tudo bem? Fizeram assim? Próximo relógio, 8 e 5, então vamos lá. 8 horas e 5 minutos, começando aqui a contar os minutos do 12 para 1, são 5 minutos. E agora o relógio C, olha só, 6 horas e 45 minutos, 6 horas, ponteiro pequeno no 6, 45 minutos. Como vamos contar? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, o ponteiro maior que marca os minutos vai estar aqui. Lá no relógio D, nós temos 4 horas e 40 minutos, ou seja, então vamos lá. 4 horas, ponteiro pequeno, pequeno marcando as horas e o grande marcando 40 minutos. Vamos lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 minutos. Então, o ponteiro maior vai ficar aqui no 8, ok? Então, temos aqui marcando a hora A, 2 horas e 15 minutos, B, 8 horas e 5 minutos, C, 6 horas e 45 minutos e D, 4 horas e 40 minutos. Seguindo na questão 3, nós temos o quê? É, Paula saiu de casa às 8 e 15 minutos, 8 horas e 15 minutos e seu pai saiu 40 minutos depois. Então, é, que horas o seu pai saiu de casa, certo? A que horas ou que horário o seu pai saiu de casa? O pai de Paula, certo? Se a Paula saiu 8 horas e 15 minutos e o pai saiu 40 minutos depois, então o que eu posso fazer? Posso calcular no relógio e posso também fazer um cálculo. Primeiro, vamos ao relógio. Se a Paula saiu 8 horas e 15 minutos e o pai saiu 15 minutos ou 40 minutos depois, Então, eu vou contar 40 minutos logo depois que Paula saiu. Então, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, a que horas, olha só, o pai de Paula saiu? Esse ponteiro rodou aqui, olha, até chegar aqui, que horas são? 8 horas e 55 minutos, ok? Seguindo para o cálculo, o que eu posso fazer sem precisar fazer o relógio para calcular? Eu posso somar os minutos, ok? Eu tenho, então, 15 minutos mais 40. Se eu somar os minutos, eu vou ter 55. Então, 8 horas e 55 minutos, tudo bem? Então, o pai de Paula saiu às 8 horas e 55 minutos. Questão 4, vamos lá. Lá na questão 4 diz o seguinte, Complete com a quantidade de horas correspondente a cada dia, no caso. Um dia, 24 horas. Dois dias, 48 horas. Três dias, 72 horas. Quatro dias, 96 horas. Ou seja, você vai acrescentando 24 horas a cada dia, ok? Lá na quinta questão, nós temos o seguinte, Responda quantos dias tem uma semana e quais são esses dias? Sete dias nós temos na semana. Começando, nós temos domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, sete dias. E B, quais são? Quantos meses? Tenho um ano e quais são? Nós temos 12 meses. Começando com janeiro, depois fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Na sexta questão, pede que você dê exemplos de medidas não padronizadas. O que são essas medidas? São as medidas que cada um tem a sua. Cada um tem a sua medida de pé, cada um tem a sua medida de palmo, a sua medida de passo, a sua medida de jarda, que é da metade da cabeça até a ponta aqui do último dedo. A gente viu sobre isso, ok? Então, pode ser o pé, o palmo, o passo, a jarda, o polegar, certo? Na sétima questão, ele pede que você complete. O que nós vamos completar? Um centímetro é igual a 10 milímetros. E um metro é igual a 100 centímetros. Ok? Lá na oitava questão, ele pede que você escreva a altura dessas crianças, Juliana, Mário, André e José, em metro e centímetro. Porque eu coloquei aqui em centímetro, o total em centímetro. Nós sabemos que a cada 100 centímetros, nós temos um metro. Então, se Juliana tem 120 centímetros, um metro, são seis centímetros, então ela tem um metro mais 20 centímetros. O Mário tem 136 centímetros, então ele tem um metro e 36 centímetros. O André tem 140 centímetros, então ele tem um metro e 40 centímetros. E o José, que tem 105 centímetros, ele então passa até um metro e cinco centímetros. Ok? Então, lá na nona questão, diz o seguinte, a distância entre dois pontos, numa planta, um desenho, certo? É de oito centímetros, ou seja, de uma esquina a outra. Vamos supor, no papel, na planta, no desenho, oito centímetros. Só que sabemos aqui que cada centímetro, nesse caso, cada centímetro equivale a cinco metros. É a medida real, certo? Então, qual é a medida, a distância real entre esses dois pontos, sabendo que cinco, que cada um centímetro mede um metro? Equivale a um metro. Então, nesse caso, nós vamos fazer cinco vezes oito, ok? Que dá exatamente quarenta, quarenta metros. Essa é a distância real. Ok, gente? Corrigimos, então, o nosso TD. Bye, bye. Até a próxima aula.